O Cruzeiro abre os duelos nas semifinais da Liga Masculina. Jogo contra o Minas hoje, às sete da noite, no ginásio do Riacho. É pegar e esticar a decisão. É preciso se esticar para enfrentar quem vem pela frente. Para a gente é uma oportunidade também de jogar contra a equipe deles e mostrar o seu valor. Valor que já fez o Minas ser tetracampeão da Superliga, mas que algumas vezes tem sofrido um bloqueio efetivo, especialmente na semifinal. Parar nesse bloqueio em mais um clássico não está nos planos deste ano. A equipe está confiante, vamos para cima com tudo, sem medo, só fazendo os fundamentos tudo direitinho, pegando as informações certas com a comissão técnica e vamos lá. Mas a rede do adversário Cruzeiro é potente e já parou, olha aí, os planos do Minas em duas oportunidades, justamente nas duas em que o Cruzeiro foi campeão. Ele enfrentou o Minas na semifinal e eliminou a equipe. Um time que mexeu bastante, que veio crescendo durante as finais dessa Superliga, mas a gente está preparado para enfrentar todo mundo e o Minas que vem aqui, nós vamos estar com tudo também. Apesar dos números do lado do Cruzeiro, o pessoal também se estica. Clássico nunca é fácil. Histórico dessa temporada, de cinco jogos, nosso time ganhou quatro. E isso nos deixa com mais moral para o próximo jogo, principalmente por ser uma semifinal e que quem perder vai ser eliminado. Pois é, no dia 30 as duas equipes voltam a se encontrar e vão esperar aí o vencedor de Taubaté e Sese. E aí, Vibar, está Cruzeiro? O Cruzeiro vai passar, com certeza. Bom duelo hoje. É legal ver o vôlei em ascensão, né? É lógico, a gente está mais Minas Gerais com essa tradição toda no esporte, então, só que eu acho que vai dar Minas. Eu tenho uma ligeira impressão, não sei porquê. Você tem ligeira impressão. E eu tenho certeza, eu tenho certeza que vai dar Minas. Olha só...